Hoje é 11 de setembro, completa-se 19 anos sem as torres gêmeas, onde aconteceu aquele ataque. Muitas vidas foram ceifadas, grande catástrofe, um momento de pânico aconteceu ali nos Estados Unidos e o pânico espalhou para o mundo afora, a maior potência do mundo. Os lugares mais protegidos do mundo seriam atacados e muitas pessoas seriam mortas. Meus amados, eu fico pensando assim, quantas coisas tem acontecido com aquela catástrofe no dia 11 de setembro de 2001. O mundo ficou assim apavorado, o terrorismo dominando sobre os Estados Unidos, um terrorismo espalhando sobre a face da terra. Eu fico vendo essas catástrofes acontecendo, quando mostra o que o homem é capaz de fazer. Quantas coisas acontecem, até onde vai a capacidade, a coragem, a covardia, até onde vai o pecado do homem, até onde vai os interesses políticos, os interesses quanto a inveja no coração do homem. Quantas coisas acontecem, quantas vidas são ceifadas, né? Diante de brigas políticas, de reinados, de poder, de dinheiro, de fama. Esse é o meu amado. Muito cuidado. Mas o que você acha? Como os Estados Unidos achavam, né? Que nunca seria tocado. Muitas pessoas acham que estão em lugares que ninguém o toca. Nunca irão cair. Por mais alto que você esteja, você tem tendência e você pode cair. Ninguém está tão seguro como pode pensar. Feliz aquele que habita no esconderijo, debaixo das asas do Altíssimo. Aquele que descansa na sombra do Onipotete. Esse é o meu amado. Descanse debaixo da sombra do Onipotete. Olhe pelas nossas autoridades, pelo nosso governo. Olhe por cada pessoa. Porque, infelizmente, amados, os grandes brigam. E quem paga a conta somos nós. Os poderosos provocam guerra. As guerras. E quem morre são os soldados. É o povo civil. Eles cometem grandes erros. Infelizmente, quem paga a conta é o povo. Deus abençoe que você reflita bem neste 11 de setembro de 2001. E um a qual até hoje é relembrado, meus amados. Que Deus o abençoe. PR. Danilo Numanes. Se você gostar deste vídeo, dê o seu like. Se não gostar, dê o dislike. Mas comente nos nossos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deus o abençoe. E se você gostar, dê o seu like.